Fechada com você, fechada com a verdade Você está na Bandeirantes, com resenha Seguro Bet E Seleção Brasileira, eu gosto desse tema, vocês gostam? Depende Eu acho que ele é melhor que a Seleção Então, mas... Mas você viu que o Savinho não assistiu o jogo da Seleção, né? Quem? O Savinho não assistiu Ah não, porque vai que ele desaprende, né? Na verdade perguntaram pra ele assim Sabinho, a Seleção teve muita dificuldade com o Equador, né? O que você achou da partida? Porque ele estava fora Ele não foi convocado nessa data FIFA Aí ele falou assim Pô, não assisti Porque lá é muito tarde Pô, mas o cara estava dormindo, né? Ah, mas é mesmo, gente São 5 horas da frente A gente quando tem tempo Viu? A gente quando tem tempo aqui Tem disposição O jogo às vezes é sexta No sábado de manhã você não tem nada Você não vê Entendeu? Tudo bem que o cara é o jogador Mas, pô Enfim, não dá pra cobrar dele Porque alguns tem media training de mais E outros media training de menos, né? Não tem jogo que, sinceramente, a gente vem aqui E faz assim Dá pra ver todos os jogos? Não Dá pra ver todos os jogos e os seus reprises, né? Os replays? Não Não, vai só os melhores momentos Você fala, pô, não vi Não deu pra ver o jogo Mas, ó O Facebook antigo do Savinho? Não Bom Cuidado, hein? Ouro Não, não É maravilhoso Ele criança, postando foto Dando grau de bike Eu e os moleques zoando de bike É uma infância raiz, cara Então o Savinho tem minha eterna simpatia O Savinho tá na lista, né? Inclusive Claro que o jogo é só na quinta, né? Mas algumas prováveis escalações Colocam até Savinho Vinícius Júnior Rodrigo Rafinha Hendrick Neymar Igor Jesus Todos no ataque Esse sete aí vai com três zagueiros Mas, não, brincando É Igor Jesus Savinho Vini Júnior e Rodrigo Vini Júnior O Vini Júnior não tá mais O Andréas Pereira foi convocado Pra posição dele Acho que é o próprio É o Hendrick Isso De qualquer forma É o seguinte O Brasil tá hoje junto, né? Pra se preparar pra esse jogo contra o Chile O jogo contra o Chile É no Chile Depois o Brasil pega o Peru Aí sim na terça-feira que vem No Mané Garrincha Como é que vocês estão esperando aí Esses dois jogos? Dá pra confiar Não dá pra confiar Amanhã a gente vai ter mais informação Mas hoje como foi um dia que todo mundo se apresentou É bom a gente dar uma palhinha Sobre essas duas partidas Que o Brasil vai ter pela frente É que assim Fica essa sensação ruim Com a seleção brasileira Por conta dos últimos jogos Não foi o que a gente esperava Que a seleção brasileira fosse apresentar Só que a gente tá falando De duas seleções que vamos enfrentar Que são penúltima e última colocada Da eliminatória Então assim É esperado que a seleção brasileira Vença e vença Muito bem Essas duas seleções Principalmente o jogo Que vai ser aqui no Brasil Contra a Venezuela Então O Dorival Júnior De fato ele tem Alguns desfalques Alguns jogadores importantes Que ele acabou perdendo O Éder Militão O Alisson Vini Júnior Que são jogadores ali Da confiança dele Só que em contrapartida Ele tem à disposição Todos os jogadores brasileiros Em atividade Ele pode escolher Entre os melhores Pra poder compor esse grupo Pra poder vencer Essas duas partidas Que são obrigação Da seleção brasileira Vencer A gente não falou muito Aqui na Copa do Brasil Sobre quem tinha mais obrigação O Corinthians ou o Flamengo E a gente falou assim O Flamengo tem mais obrigação Pelo time que tem Pela estrutura que tem E o adversário que vai enfrentar Que está fragilizado A seleção brasileira É o mesmo caminho É o mesmo pensamento Tem a obrigação De vencer a Venezuela E o Chile Porque tem uma seleção melhor E precisa fazer pontos A seleção brasileira Não está num momento Confortável Dentro das eliminatórias Então é isso que é esperado Do Dorival Júnior E ele teve tempo E não está mais Na justificativa Na desculpa de que Ah é pouco tempo De seleção brasileira Porque ele teve Vários experimentos Pra se fazer Ele pôde testar A seleção brasileira Em vários momentos E jogadores diferentes Até se questionou Por que ele demorava Tanto pra trocar Alguns jogadores Por que ele não entrava Com X jogadores de titular A gente falava muito aqui Por que o Hendrick Não é titular Ele joga só 15 minutos E o Dorival Júnior De fato ele não muda Muito as suas convocações Só que agora Ele está no tirateima dele Ele precisa vencer Esses dois jogos Não estou falando Que ele vai ser demitido Se ele perder Mas aí ele vai perdendo A credibilidade dele Porque são as duas seleções Mais fragilizadas Das eliminatórias Ó Esse papo aí do Dorival Ficar até a próxima Copa E que a própria CBF Já falou que ele é o treinador Da Copa Da próxima Copa Eu não consigo botar fé Em nada disso O cara perder Se ele perder esses dois jogos Agora O que a Gabi está falando Gente, futebol é muito dinâmico Eu também acho Deveria ser Não deveria Cada um pensa o que quiser Mas se ele perder os dois jogos Ou vou além Se ele perde contra o Chile Empata contra o Peru O cara já está Sabe, você vai até onde É a situação aqui do Carilli Que a gente está falando Só que o Carilli é outra Estamos falando De uma outra situação Sim Até quando você vai esperar Até, por exemplo Vir o Ancelotti Que está para vir Para o Brasil Para a seleção Em breve Só tem que avisar para ele Tem que avisar para ele Ele não está sabendo Mas assim, falando sério É muito teste É muito Tudo bem É para isso Muitas vezes É para isso Muitas vezes Você ter uma Uma data FIFA E você ter eliminatórias Só que gente Aquilo que eu sempre digo aqui Eu não sei se vocês concordam De 11 posições A gente deve ter 3, 4 Que são unânimes De jogadores No máximo É pouquíssimo É um terço do time Você não tem Metade do time Que você é unânime De quem deveria jogar É pouquíssima coisa Mas é pouquíssima coisa Pode ser falta De matéria Humana Pode ser falta De convicção Pode ser falta Talvez de sequência Eu não sei Mas é muito preocupante Você não ter metade Dessa seleção E não é todo mundo Véio não Que você fala Pô, precisa ter Você não tem metade Dessa seleção Para depois de amanhã Quem é a seleção Titular depois de amanhã? O Bruno vai falar uma Eu vou falar outra A Gabi vai falar outra O PDV vai falar outra Sim E eu acho que Você tem muita razão Quando fala que A vida do Dorival Pode ser curta Na seleção Pode não ser justo O treinador pode Precisar de tempo Mas cara O próprio O Dorival Só nesses meses De seleção Já parece que ele Deu uma Já baixou a guarda Ali É isso Ele deu uma definhada Já assim Porque cara É impressionante Como Meio que ser técnico De seleção É quase igual Você ser político Sabe o político Quando Antes dele ser eleito A primeira vez Que ele tem Mil e um projetos Mil e um planos Eu vou acabar com isso Eu vou acabar com não sei o que É o cara que mais tem proposta Geralmente Eu vou acabar Quando o cara Ele entra Para o negócio ali Ele percebe Que não dá para fazer Muita coisa Então eu sinto Que o treinador De futebol do Brasil Ele não consegue Por exemplo Fazer uma seleção Como ele bem gostaria Tipo Ele tem que chamar O Paquetá Ele tem que chamar O O Gabriel Magalhães Ele tem que Mas aí Mas nessas horas Eu acho que o cara Precisa ser meio criativo E o Dorival Não está conseguindo ser Por exemplo Ele perdeu esses jogadores Por lesão Aí cara Você chamar o Andrés Pereira Para a posição do Vinícius Júnior Você chamar O Fabrício Bruno Que virou Nesse meio tempo Virou reserva E o Murilo Gente Sabe Aquelas coisas E o cara Aproveita essa brecha Fala Bom Já que machucou Eu vou aproveitar Que não tem muito compromisso Aqui estou chamando um substituto Vou inventar Vou soltar um pombo sem asa O cara não consegue Nem nessas horas É isso que eu fico um pouco Meio chateado Com esse cargo de técnico Da seleção Falta alguém Que não tenha Nenhum tipo de amarra E aí fica todo mundo Levantando essa questão Pô Será que seleção Não é mesmo Esse balcão de negócio Será que o cara Realmente ele chama O jogador que ele quer Ou o empresário Fica empurrando Ou as vezes ele faz Uma balança Do tipo Chama dois Três ali Que ele tem que chamar É porque assim Como fica a vida Do Dorival Por exemplo Se ele deixar de chamar Um jogador Que hoje tem nível Europeu Como o Paquetá Será que não vai ter Muita gente Querendo derrubar O Dorival Porque ele não chama Esses jogadores Em algum momento Você achou que o Dorival Tinha o perfil Para ser um treinador De seleção Não Porém Parece ser uma solução Bem razoável Depois do que aconteceu Com o Fernando Diniz Que foi uma catástrofe Na seleção Sim Mas acho que O Diniz já não é mais Tão catástrofe assim Pelo que o Dorival Vem fazendo Porque parece que o problema Não é treinador Não é treinador Não não é E tem um ponto Que assim O treinador da seleção Ele tem que saber apostar Numa posição dele De renovação de ciclo Ele tem que ter Pelo menos ali Dez caras Não estou falando Que são todos titulares Mas dez caras Que ele fala Esses aqui São uma base Que eu vou apostar São jovens Eu quero na Copa E aí Ele manter Pelo menos Esses dez Esses doze Para jogar Sei lá E aí fazer mudanças Nos outros E aí você pode errar Um ou outro E que faz parte Mas você está Renovando um ciclo Você está Renovando uma geração Então você precisa Ter peito Para apostar E fala Vou até o fim Igual o cara Da Espanha Lá fez com uma meia dúzia Entendeu? Chegou e falou Esses caras sonam Mas eu vou bancar Sim E aí Obrigado.